Olá pessoal, seja bem-vindo à classe de Cosmovisão Cristã. Nas aulas anteriores nós falamos sobre várias questões sobre cosmovisão e nessa aula eu quero ensinar para você duas maneiras para você descobrir a cosmovisão de uma pessoa. Vamos lá. A primeira maneira que você pode descobrir a cosmovisão de uma pessoa é ouvindo o discurso dessa pessoa, ouvindo a sua fala. Sabendo o que ela está dizendo com esta fala. Lembra que nós falamos sobre cinco áreas em que as pessoas podem ser testadas em suas cosmovisões. A teologia, a antropologia, o conhecimento, a ética e por aí vai. Por exemplo, se uma pessoa falar para você, olha, ninguém pode saber que Deus existe. Ninguém tem conhecimento da verdade. Não existe verdade absoluta. Olha, se uma pessoa quiser abortar, ela que aborte. O problema é dela, a vida é dela, o corpo é dela. Veja bem, por trás desse discurso existe toda uma cosmovisão que sustenta esse discurso. Por exemplo, essa pessoa pode ser uma deísta, essa pessoa pode ser uma ateia ou no mínimo uma gnóstica. E nas questões de ética, ela é uma relativista. Então, essa pessoa não vai ter uma visão cristã de mundo. Ela vai ver o mundo através de uma ótica humanista. Mas também tem uma segunda maneira que você pode descobrir sobre a cosmovisão de uma pessoa. É como essa pessoa vive, como ela se comporta em sociedade. Imagine uma pessoa que só vive na gandaia. A única coisa dela que ela fala é ser feliz, curtir a vida. E ela não se importa, por exemplo, em dar calote no próximo, em dar calote no governo. Então, essa pessoa tem uma maneira de viver que vai refletir a cosmovisão dela. Uma cosmovisão humanista, secularista, que ela não se importa com o próximo. Ela não se importa com a ética ou não se importa com prestar contas a um ser superior. E não prestando contas a um ser superior, a sua vida, quando ela morrer, ela deseja ir para o nada. Então, veja bem, como uma pessoa fala, o seu discurso e como ela se comporta, são duas maneiras para você descobrir a cosmovisão de uma pessoa.